E aí, ouvinte? Boa tarde, eu sou Isabela Carvalho. E eu sou a Júlia Onofre. Nós somos alunos de disciplina de hidrogeoquímica de bacias hidromiátricas do professor Luiz Antônio Martineri, mais conhecido na ISALC com o Zebu. E esse é o podcast da aula 1 sobre o ciclo da água. Bom, mais pra frente, eu e a Júlia vamos explicar um pouquinho melhor sobre o ciclo da água e o porquê dele ser tão importante para a manutenção da água na Terra. Mas acho que pra gente começar a nossa conversa, você sabe dizer da onde ela veio? Da onde a água veio? Bom, a água na Terra teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, durante os primórdios do Sistema Solar. Uma hipótese muito aceita é que de cometas, bolas de gelo, colidiram com a Terra em formação, trazendo grande quantidade de água. Posteriormente, a gente conseguiu descobrir que os asteroides também contêm gelo. Então, eles também contribuíram para essa quantidade de água chegando do planeta Terra, tornando assim possível a vida na Terra como nós conhecemos agora. Bom, essa teoria sugere, então, que a água é essencial para a vida na Terra e foi fornecida por cometas e asteroides ao longo do tempo. Loucura, né, Júlia? Nossa, loucura mesmo, Isa. Super legal. Mas agora que você falou sobre isso, você já parou para se perguntar por que a água se tornou algo tão importante para a vida na Terra como a gente conhece hoje? Bom, a água está presente em muitas atividades do planeta, né? Como, por exemplo, na regulação do clima global, os ecossistemas aquáticos, na sustentação da vida animal e humana. Além disso, ela permite também que o fotossíntese aconteça. Enfim, a água está presente nessas e em muitas outras ocasiões. Mas você sabia que tudo isso é possível graças ao ciclo da água? Bom, o ciclo da água é uma sucessão de eventos nos quais a água passa por diferentes estados físicos e percorre diversos compartimentos do planeta Terra, como os oceanos, a atmosfera, os rios, os lagos e as geleiras, por exemplo. Justamente porque a água evapora, condensa e precipita. Graças ao Sol, a água dos oceanos, por exemplo, é aquecida e evapora, e se transforma em vapor d'água. Esse vapor sobe na atmosfera e, ao atingir altas atitudes, altas atitudes mais frias, se condensa e se acumula, formando nuvens. Quando as condições atmosféricas são favoráveis, isto é, quando esse acúmulo fica muito grande, essas nuvens liberam a água na forma de precipitação, como chuva, neve ou granizo. Parte dessa água precipitada pode continuar fluindo para outros corpos d'água e ser evaporada novamente ou pode ser utilizada por organismos vivos. As plantas, por exemplo, utilizam a água para realizar a fotossíntese e liberam parte dela para a atmosfera como meio de transpiração. Legal, né? Legal pra caramba. Eu espero que você, ouvinte, também tenha gostado muito dessa informação. Mas eu acho que pra gente conseguir complementar um pouquinho, é legal comentar que a distribuição do calor também é feita pela água, né? Através não só das correntes oceânicas, que acabam transportando a água quente dos trópicos para a latitude, então, das regiões polares, das regiões trópicas, perdão, das regiões polares e vice-versa, né? Das regiões polares para os trópicos. Mas também pelo próprio processo de evaporação e precipitação na água, ou seja, pela chuva, né? No fim, o fato da água ser cíclica garante pra gente que ela esteja em constante movimento e esteja sempre disponível para a vida na Terra. Mas acho que é interessante explicar também que quando esse ciclo se torna irregular, ou seja, quando a gente está em épocas muito cíclicas ou muito chuvosas, isso pode se tornar um problema para os humanos e animais, por exemplo. Em épocas de muita chuva, por exemplo, é muito comum que a gente veja em notícias o aumento de zelamentos de terras e construções, ou o aumento da ocorrência de enchentes, colocando em risco a vida de diversas pessoas e animais, além de trazer um problema sério de saúde pública. Porque nas enchentes, a água se acumula e acaba destruindo a casa de diversas pessoas e acaba matando diversos animais desabrigados. Acho que é interessante também ressaltar que a negatividade desses desastres naturais não está ligado ao fato de estar chovendo muito, ou de estar muito seco. Na realidade, ele está ligado à intensificação do aquecimento global, né? Que acaba cada dia se tornando mais e mais prejudicial para todo o planeta Terra. Nossa, muito triste. Então, outro problema é que por mais que a água seja cíclica, ela não é infinita. Todo mundo sabe que o planeta Terra tem muita água, mas a maioria dela é salgada, o que torna enviável para diversas funções, principalmente enviável para o consumo. Segundo os dados tirados, oriundos do WWF Brasil, 97% da água disponível no planeta Terra é salgada e estão nos mares e oceanos, enquanto apenas 3% é doce. Desses 3%, pouco mais de 2% estão em geleiras, ou seja, em estado sólido, não podendo ser consumida facilmente. E, portanto, pouco mais de 1% de água é doce e é disponível para consumo, né? É claro que, de uns tempos para cá, a opção para separar o sal da água, graças à evolução da tecnologia, foi criada, né? Mas isso é chamado de desanilização. Mas esse processo é muito caro e gasta muita energia. Vale mais a pena a gente cuidar de forma consciente da água que a gente tem e pode consumir, além dessa opção ser mais barata e inclusiva a todas as classes sociais, né? Sim, sim. Bom, mas acho que no fim a gente conseguiu concluir com a aula do nosso professor Zibu e com esse podcast que a água é um bairro de tesouro, que não pode ser bobeado na hora de ser preservado. Ela é a razão da gente ter a vida na Terra como nós conhecemos agora. E se a gente não acordar para isso e começar a agir, a gente pode ter várias consequências do ar para o futuro. Então, ter consciência da preservação e começar a utilizar práticas e tecnologias sustentáveis são a chave para que a gente consiga garantir que a água limpa esteja disponível para todo mundo. E que a gente consiga se manter no planeta Terra, para que a gente consiga continuar a existir. Bom, esse foi o podcast da Aulão sobre o ciclo da água. Agradecemos bastante a atenção de todos vocês e esperamos que vocês tenham gostado. Até breve!